Euclides Rodrigues da Cunha Assim mesmo, sem o sobrenome Pimenta, nascido em Cantagalo, Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1866, faleceu aos 43 anos de idade, por volta das 10 horas da triste manhã de 15 de agosto de 1909, na casa número 214 da Estrada Real de Santa Cruz, bairro da Piedade, subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, vitimado pelos tiros disparados pelo cadente do exército de Lermando Cândido de Assis. Amante de sua esposa Ana. O escritor foi carregado do jardim da casa, onde caiu, após levar o tiro fatal, e foi levado até a cama do militar, expirando em seguida e aí ficando até pouco mais das 4 horas da tarde, quando foi transportado na maca da guarda noturna de Inhaúma, para a Estação da Piedade. Dali, às 18h34, o corpo foi colocado em um vagão que o levou até a Estação Central, onde chegou às 19h15, partindo às 20h para o Necrotério, encerrado em um caixão de peroba envernizado de negro. Este é o coche fúnebre que levou o corpo do escritor, da gare da Estação Central, ao Necrotério. Fotografia publicada pela primeira vez no jornal A Imprensa, do Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1909. No Necrotério, envolto por uma manta vermelha, o corpo foi velado por amigos e conflates da Academia Brasileira de Letras, entre eles, Coelho Neto, Medeiros Albuquerque, Olavo Bilac e Ararip Júnior, além de representantes de diversos órgãos da imprensa, também colegas de Euclides. Entre as 13h e 4h da madrugada, ali chegaram seus primos Arnaldo e Nestor. O jornal O País relata que os fotógrafos de revistas e jornais ilustrados tiraram algumas provas, mas somente uma fotografia ali tomada é conhecida. O corpo de Euclides da Cunha no Necrotério, sendo velado por representantes dos principais jornais do Rio de Janeiro. Fotografia também publicada pela primeira vez no jornal A Imprensa, de 17 de agosto de 1909. Com o alvorecer do dia, a fluência de pessoas naquele recinto aumentava cada vez mais. Solon, de 16 anos, seu filho mais velho, também ali esteve. A autóxia teve início às 10h da manhã do dia 16 de agosto, comandada pelo médico Aflânio Peixoto, amigo de Euclides. Auxiliado pelos doutores Diógenes Sampaio, Rodrigues Caó, Cunha Cruz e Alfredo de Andrade, além do servente Armando Soares e do escritorário Roberto Brussi. Flano Peixoto, aliás, foi quem substituiu o que diz a Cunha na Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 7. Para o velório, a Secretaria da Academia foi mais uma vez transformada em Câmara Ardente, sendo o caixão colocado na mesma essa em que no ano anterior, 1908, esteve o caixão de Machado de Assis. Além de numerosos amigos, aí também velaram o seu corpo os acadêmicos. Rui Barbosa, então presidente da Academia, José Veríssimo, Lafayette Pereira, Mário D'Alencar, Silvio Romero, João Ribeiro e Carlos de Laer. A exemplo do velório de Machado de Assis, do velório de Euclides da Cunha, também são conhecidas três fotografias. Essa primeira, publicada na revista Careta, de 21 de agosto de 1909, essa, de outro ângulo, publicada na revista Omalho, também de 21 de agosto de 1909, e essa outra, muito semelhante à que foi publicada na revista Omalho, publicada no dia 22 de agosto de 1909, pela revista da Semana. Às 17h10, aproximaram-se todos do catafalco, e Coelho Neto proferiu um breve, mas sentido discurso. A Folha do Dia, do Rio de Janeiro, reproduziram com as palavras da fala do acadêmico, muito bem dramatizada na minissérie Desejo, de 1990, na Rede Globo, tendo Ivan de Albuquerque como intérprete de Coelho Neto. A rudeza desse golpe, que a todos nós abisma, traz a rememoração de um lenhador, que, atravessando diariamente uma floresta, não se apercebe de uma árvore gigantesca, cuja copa vencia a altura da mata. Um dia, entretanto, tombada, ele se aproximou do monstro que jazia por terra. Pasmou, então, surpreso com a revelação do talho colossal daquela árvore, que sempre vira, indiferentemente ao atravessar a floresta. Aqui, diante desse corpo que agora vemos tombado, eu digo, não tinha nem percebido ainda o quanto era grande, o quanto era forte. Pouco antes das 17h30, uma cena lancinante. Solon e Euclides da Cunha Filho, o Kidinho, em prantos, abraçavam e beijavam o cadáver do pai, impedindo que se fechasse o féretro. Essa cena, por sua vez, desmente a dramatização em desejo, na qual os filhos não foram ao velório. Ninguém da família existe, nem a viúva veio, nem os filhos. Às 17h30, o cortejo seguiu rumo ao cemitério São João Batista, seguido por uma enorme profusão de carros, passando pela avenida Beira Mar e pelas ruas Almirante da Mandaré, Catete e Marquês de Abrantes, até a praia de Botafogo, entrando na rua da Passagem, até a rua General Polidoro, chegando às 18h naquele Campo Santo. Ali, além de outras pessoas, aguardava o cortejo, a comissão da academia, formada por Alberto de Oliveira, Ferinte de Almeida e Souza Bandeira. Principiava a anoitecer e Euclides da Cunha baixava a sepultura, enumado no Carneiro, número 3026, logo à esquerda da entrada do cemitério. O Límpio de Nehemiah falou por dois minutos, homenageando-o, e Ferinte de Almeida lhe jogou a primeira pá de cal. A contrário das 17 fotografias que registram o cortejo no enterro de Mossado de Assis, infelizmente não se conhece nenhuma do cortejo no enterro de Euclides. Em 1982, o corpo do escritor, juntamente com o do seu filho, Euclides da Cunha Filho, falecido em 1916, foi exumado e ambos foram transladados para a cidade paulista de São José do Rio Pardo, onde, desde 1912, a sua memória é cultuada e onde anualmente ocorre a Semana Euclidiana. Ali, ambos os retos mortais foram encerrados num mausoléu que hoje forma o Recanto Euclidiano, formado por este mausoléu, a ponto que Euclides da Cunha fiscalizou a reconstrução entre 1898 e 1901, a cabana de tabas e folhas de zinco, na qual Euclides da Cunha fiscalizava a obra e também redigia trechos de Os Fertões, e a herma em sua homenagem, inaugurada em 1918. A cabana, como podemos ver, está protegida por uma redonda de vidro desde 1928. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu joinha, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Muito obrigado e até a próxima. Música Música Amém.